Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês, trazendo novamente o Ghost Recon Brick Point E vamos dar uma continuidade do que nós estava fazendo aqui no jogo Nos vídeos passados, nós fizemos algumas missões, acho que foi de facção, se eu não me engano Nessa aqui, vamos dar continuidade às missões do episódio 1 É, né? Estou no começo do jogo, né? Vamos fazer aqui da Paula Tem duas missões dela, vamos marcar as duas Pode marcar as duas? Pode, ué? Ué, como assim não pode marcar? Vamos fazer isso aí, galera Mas antes disso, antes de começar o vídeo, já deixa seu like pra fortalecer o canal Beleza? Confere aí se você não for inscrito, caso ainda não seja um dos nossos inscritos Inscreva-se no canal, ativa o sino de notificação pra você não perder nada, nenhuma novidade Beleza? E é isso aí, bora pro vídeo, vamos ver Tem... É... Tem uma aqui e... Não acho que tá outra Ah, tá lá embaixo Vamos... Tem uma aqui, né? Tem uma mais próxima Tem um... Vou dar uma novidade em rápido ali E já volto Rapidão Aí chegamos já, foi rapidinho Vamos lá Repetindo, galera, uma dica Que eu fiz no vídeo passado É essa aqui Toda vez que você For jogar algo Esse... Não só jogo Tem outros jogos que também Tem Essa mecânica É... No Ghost Reckon Breaking Point em questão Toda vez que você for iniciar o jogo Se você colocar Faz uma viagem rápida Vai no Bivark Vai nas preparações Você consegue colocar alguns benefícios Você ter... Ó, esse aqui vai durar 60 minutos Eu coloquei o benefício de recursos Me dá mais XP durante 60 minutos Ou seja, então, no período Que eu estiver jogando Eu vou ter... Vou ganhar mais XP Tanto meus personagens Quanto meus personagens Que estão aqui jogando comigo Entendeu? Isso facilita bastante Tem outros Você pode pegar De... Acho que pra melhorar o dano A esquiva Condicionamento Tem vários tipos Aí é com você Qual que você vai escolher Eu geralmente escolho esse aqui de XP Pra aumentar o XP E aproveitar que eu já tô aqui também Vou pegar essa caixa aqui Tá Qual que é 10km 500m Tá Vai saquear Aí equipamento Ai que da hora Ali o carrinho que nós saiu Além da vontade de você fazer uma viagem rápida E Usar o acampamento É isso Toda vez que você sai com um veículo Que te ajuda A se locomover mais rápido No caso eu gosto de pegar isso aqui Porque Ele não é muito forte Mas ele tem um baita de um canhão em cima Então facilita bastante Cadê? Matando inocentes Tá Cadê aqui ó Vamos brincar com aqueles ali Senta a bala Vai Senta a bala Aê Sai 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 Vai pegar fogo Sai Vixe Maria Estouraram o negócio Bem em cima de nós Aí foi maldade Deixa eu ver Porra Eita Bexigueira Rodou Pegamos Sobem mas não vão fazer nada Cento e noventa metros Vamos chegar lá Deixa eu ver Vamos bora Vamos bora Vamos bora Vou acelerar aqui Vamos mandar o pé Vou dar o delta Vou dar o delta Será que vai ter inimigo aqui? Eu acho que não Vamos conversar com esse cara aqui Acho que ele vai dar alguma informação Aqui é bom Bivark Sempre bons Bivark Se você quiser Pode tentar esse lugar que eu conheço Agradeço Aê A atualiza o mapa Tá indo longe Os caras da Sentinel estão se aproximando A gente tem que sair Você deve ter feito um bom estrago para eles te perseguirem Aliás O que uma empresa dessas faz de uma boa? Você vê aquela explosão na Scaltech Ouvi falar Mas não contaram os detalhes O que você sabe? Desculpa Nômade Eu estou muito ocupado Dá licença Louco Sabe o nome Pá Oxi Tudo longe Então tá Vamos nessa aqui Que eu acho que é o mais próximo Tem uma caixinha Deixa quieta Eu vou naquela ali Investing a província Infinite Geralmente eu não espero mesmo O pessoal da equipe Por quê? Porque eles Teleportam Então Você não precisa ficar Esperando Quer ver? Não estão aqui Daqui a pouco Eles teleportam Todos aqui Espera aí Deixa eu só ajeitar O negócio aqui O controle Ele tá preso Aí Tem Aí Voltamos Acho que o mais próximo É aquele ali Vamos chegar lá É Rapidão Tchau Tchau Chegamos aqui Já eliminamos o outro, faça, faça, o que que tem aqui, ah não, vamos desmontar, isso aqui não, computadores, papapá, pegar aqui as coisinhas, aqui deve ser aqui, vamos ver chegar, aí ó, o jogo tinha bugado, loucura, cadê, liberou, umas coisinhas, informacionais não lidas, usar força letal, não encosta, vamos lá de novo, cadê, cadê, deixa eu, deixa eu, deixa eu ver, onde está, tá aqui, eu tenho alguma viagem rápida aqui, tenho, fazer outra aqui rapidinho, o bom de você ter bastante parte do mapa liberado, os bivark, é isso aí ó, você pode se locomover bem rápido, parte ruim toda vez que você locomover, você vai perder o veículo que você está utilizando né, mas isso aí você não se preocupa não porque ó, no caso tem um ali ó, tá vendo, quase todo lugar tem um veículo e tal, então é uma coisa que você não precisa ficar, nossa preciso de um veículo urgente porque, ali tem quatro ó, um, dois, três, um pra cada, rapidinho, dá uma pena que esse aqui não vai ter né, a, opa, achei um papelzinho de investigação é sempre bom, informação do mundo, e aí, pegar essa caixinha que está bem próximo aqui né, está vindo um avião lá, tá bem que a gente está aqui dentro escondido, e aí, eu sei, vira e mexe eu me confundo um pouco, qual que é, bora lá galera, a galera, tá vendo, eles teleportou pra cá já, então nem, não precisa nem se preocupar muito, tem que esperar o time, tem que esperar os, da npc, porque eles teleportam, se for outro jogador, opa lá, aquela ali é base, então, já que aquela ali é base, eu vou fazer a minha abordagem, que eu gosto fazer, eu gosto de ficar mais por cima, pra usar sniper, tá bom, vamos utilizar o drone, pegar uma varredura, eliminar, tem mais um pessoal, que não está marcado, aqui, veículo, deixa eu ver, acho que agora, tá, é isso aí, ó, 1, 1, 2, 3, tá, marquei 3 alvos, eu vou, hum, aquele lá, não é bom não, aquele lá, já é melhor, aí, Aquele ali não era bom Por causa daquele ali, ó Deixa eu verificar uma coisa Ó Hum, ferrou Fudeu Ó, pá, pá, pá Vixi, agora ferrou Aquele cara lá viu, complicou Oxi Ah, chamou reforço Será que eles vão me ver aqui? Será que eles vão me ver aqui? E o menos três Vai ter muito o que fazer agora Aí, acertei o piloto Fez cabum Aí, eliminado a base Rapidinho Vamos lá recuperar Os dados e tudo mais aqui na base Bom Aproveitar que já acabou aqui Antes de ir lá pra Pegar os dados Eu vou dar uma explorada aqui rapidinho Pegar as caixas aqui Rapidão e já volto, galera Um minuto Um minuto E aí, um minuto E aí, um minuto E aí E aí Vamos aqui agora ver O que a gente consegue aqui O que tem aqui Essa arma não vou querer não Vamos montar Vixi Parece que foi um massacre aqui Rapaz, pelo jeito foi tipo um massacre mesmo Vem aqui no computador Descubra o segredo Bateria de alta potência Deve ser alguma coisa pros drones, né? E aí 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 ai galera estamos chegando aqui novamente, uns carinha, estamos fugindo vamos sair aqui, vamos lá falar com eles você está bem? ah, já tive o melhor achei por acaso era seu? tinha uns desenhos técnicos na palma nós não temos tempo a sentinel pegou os nossos suprimentos não vamos sobreviver sem eles por favor, ajuda a recuperar os suprimentos e trazer para o nosso ponto de encontro claro mas eu vou ficar com esses documentos tá, leve o caminhão dos exilados aos exilados imagino que seja esse qual que é a missão? é isso aqui já chegou aqui ó pelo que eu estou vendo pelo que eu estou vendo ali na frente vai ter um bloqueio vou tentar passar mesmo assim deu para passar sem problemas RLS 700, 800 metros, não está tão longe não será que se eu cortar por aqui consigo evitar alguns bloqueios? vamos tentar é impressão minha ah, peraí, nós temos que retomar o equipamento fiz merda fiz merda não, não, não parça não atira é aqui ó deixa eu dar um zerto de tentar parar ele atira meu querido aí aí pegue pilota aí vai carai carai não, não vai atirar não vai atirar em maluco o cara atira aqui, explode tudo, mas está fudido eita porra eita porra vou ignorar mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé mete o pé, mete o pé mete o pé aqui é nessa estrada, se eu não me engano é ela que eu vim e é ela mesmo, rapaz cadê o Daigoroa, filho da puta ele está na estação baleira do Kabutsu foi visitar a irmã o que aconteceu? deixa eu ver o Daigoroa vai descobrir logo aqui 10 e aqui encontro o marido dela tá, é aqui eu não vou ter nenhuma missão viagem rápida pra cá porque está bem remoto esse negócio mas acho que eu tenho tenho deixa eu ver é aquela ali é mais próxima muito longe a minha mais próxima é essa aqui eu vou fazer a viagem rápida aqui rapidinho galera espero que eu estiver chegando perto da 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 parte da missão lá eu volto aqui pra vocês, beleza? rapidão fala galera voltamos aqui estamos chegando aqui próximo da missão ali ó tá bem ali o cara que é aquela base naquela ilha né não acho que nós estávamos nós estávamos aqui recentemente não estava não fiz uma missão e tal se não me engano estava aqui ó nova missão não pegar o que nós estávamos seguindo cadê o bota oxe não você tá pera pera tem que avisar antes de mandar alguém ter feito um caminhão feio de explosivos estava querendo me matar hein não e qual um desses dois anos curte de um brilho ou só explodiu 30 pessoas não machuca ele por favor eu posso explicar por favor eu posso explicar pera e ainda tentou me explodir foi um erro ok ele ficou com medo era pro prédio todo já vazio foi assim eu não tinha tchau 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 E aí E aí O laboratório de que está vazio Passaram informações erradas para mim O laboratório de que está vazio 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 Cadê ela? Olha ali. Oi, Paula. Me deixe em casa. Estou sem energia para discutir. Não vim aqui para discutir. Quero te falar uma coisa. Haruhi e Daigoro... Explodiram no relatório destrela. Ouvi os doantes. Mas a Haruhi e Daigoro nunca fariam mal a alguém. Não foi de propósito. Mas aconteceu. Sempre pensei... Sei lá... Fosse alguém armando pra mim mesmo. Fazendo parecer terrorista. E usar uma das torcelas de energia. O Daigoro conseguiu adaptar a tecnologia. E a Sentinel... Descobriu como fazer isso. Ai, caramba. Você vai ficar bem? Já ouviu a frase a verdade dos libertários? Eu... Conheço. Não é verdade. Talvez teria sido melhor atuar e... Pelo menos isso aqui. As pessoas te decepcionam. Nunca é por isso. Não dá pra confiar mais no senhor. Não dá pra confiar mais no senhor. Se surpreenderia. Beleza Finalizamos essa missão aqui Da Paula Dos exilados Tem mais uma Que acha que o marido dela está no hospital Ou alguma coisa assim Eu vou deixar isso para um próximo vídeo Esse vídeo ficou um pouco grande Então ele vai ficando por aqui Beleza galera Deixa seu like Compartilha com seus amigos Caso ainda não seja inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho de notificação galera Para você não perder a próxima etapa Dessa história Ficar por dentro de tudo E saber tudo o que está acontecendo nessa história É isso aí galera Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau